O casal Maffi, esse eu quero saber, será que agora sai casamento ou não sai? Então, olha só, depois de tanta confusão, rolou até boato que a Mayara estaria grávida. Gosto de dito. Né? Rolou um boato que ela estaria grávida. Eu só sei que os fãs estão animadíssimos aí com essa possibilidade do casamento, afinal, já tá mais do que na hora deles casarem, né? Eu não sei. Ah, ioiô pra cá, ioiô pra lá. É, já tá. Isso é isso que tem que saber. Vamos ver o vídeo do que que eles falam, depois a gente comenta. Vamos ver, vamos ver. O que você rola aí? Não, e outra coisa que eu quero saber. Eu vou ser titia? Não, não é logo, Mayara, se você tá agrada. Não, irmã, é só eu que engordei nas férias mesmo. Vai, vai. Mas não agora, vamos fazer um planejamento. Mas vai. Vai, você desculpa, viu a piada lá, foi uma brincadeira. Eu sei que foi uma brincadeira, aquele navio não vai afundar nunca. Não vamos fazer um casamento, vamos pescar. Você já vai mostrar pra pescar? Já tá tudo certo, eu falei isso. E é, já vou cantar muito. Desde o primeiro dia. Né? Não é ali, Maraísinha, alto mar. Vamos! Abriu as vendas, abriu as vendas. Ué, mas tá abraçado a cunhada em vez da namorada? Então, mas pra quem tinha alguma dúvida da amizade do Fernando e da Maraísa, acho que ficou bem claro, né? Eles são amigos. Inclusive, a Maraísa disse que adora o Fernando. Ah, mentira. Ela que falou, gente. Você vê, claro, claro. Quando eles têm desentendimento, às vezes, né, tem que entrar no meio, a Maraísa se mete, né, pra falar algumas coisas, pra acalmar os ânimos. Mas o Fernando sempre continua sendo seu amigo e a Maraísa e a Mayara sempre continuam sendo seu irmão. Ah, isso é verdade. Que bom. Agora, o seguinte, o Fernando, ele fez vasectomia. A gente sabe que ele fez vasectomia. Mas tem como reverter, não tem? Tem, até. Eu até tava perguntando pro Rivaroli, que entende desse assunto, e ele falou que até quatro anos é fácil ter reverter. Ah, irreversível, tá. Ou dá pra fazer até uma inseminação artificial. Dá pra ter filho, sim. Porque, às vezes, quando passa muito tempo, fica mais difícil. E outra coisa, dá pra adotar também. Dá também. Mas você veja o caso do Zezé e da Graciele, que eles não conseguem engravidar. A Cláudia Raia. A Cláudia Raia conseguiu. Eu. A Cláudia Raia. Ah, hoje a medicina evoluiu muito. A gente diz, Zezé e a Graciele, faz quanto tempo, Júlio, que eles tão atrás dele? O Belo com a Graciele também. Exatamente. Não, o Belo e a Graciele também não. Também não. Também não. O que que tem a ver, Zezé e a Graciele? Você viajou. Mas enfim. Enfim. Agora, o que eles tão falando é que esse casamento talvez aconteça no cruzeiro da Mayara e Maraísa. Já pensou? Cecília, você acredita nessa? Isso é marketing, eu acho. Eu, com a Cecília, só acreditam e o Conlevar só acreditamos mesmo. Isso é por um marketing, gente. Nós temos que ir lá, Juditinho. É pra vender ingressos, é pra vender... A venenosa empresa tem que estar nesse cruzeiro. Nós só acreditamos se a gente estiver lá pra saber. A gente tem que ser padre. Se esse casamento acontecer nesse cruzeiro, a gente tem que ser no mínimo padre. A Judit tem que ser a daminha de honra. Melhor não. Já pensou a cobra entrando lá rastejante? É só com as alianças no rabo. Padrinho não, cara. O presente é caro pra caramba. Pois é. Ah, mas eles já são ricos, eles já têm dinheiro. Não, mas eles querem presente bom, não. Pois é. Vamos que vamos. Não vai ter cacife.